Bom dia, mamudada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, mamudinha, vai para a d'égua, mamudinha, mamudinha, chama na calangue, aperta a mura, carro de pau, casa que tem menino, chora logo, mamudada, hoje são 11h4h48, vamos partir, mamudada, para defender a lambaga novamente, vamos com a graça de Deus e a força da Toyama, ventilador está com dor, mamudada, vento esbarrado do norte, vamos ver se há alguma coisa para o mamudio, se Deus abençoa novamente. Ontem foi uma pescaria boa, mamudada, de bicuda, tão marroco, vamos com a esperança novada, pescador vive de esperança, a esperança que morre do mamudio nunca morre, vermelhão no pé do mar, mamudada, daqui a pouco o manezinho vem do Japão, esquentar o nome do mamudio. Saquei, fogo nele, peito do chá, o baleiro, o beck, o BBB, é bom, bonito, bonito, parado econômico, Toyama, mas irmão, muita pescaria, pessoal do poder, vamos lá, da 5h11, mamudada, a bandeira tremulando, o manezinho se levantando, na velha do Japão, assim, cabanando e a curva, assim, só do boiando, Gisele e Robinho, aí, mamudada, bonito, não, se amostrando, já estamos aqui fora, mamudada, daqui a pouco a gente chega na mão, vai lá, mãe, ae, Fabrício, o BDL, conjunto, bonito, barato e econômico, Toyama, monta, Toyama, monta, gente, não é bom, não, se amostra, e o diesel, mamudada, tá do cheiro, mamudada, a gente comprou o diesel e o nitroceiro, porque é muito econômico, esse motor, e é um motor de 14 HP, monta, toma do cheiro, tá sentindo o carro, não, tá sentindo o frio, Paulo, churro de camarão, velho, abre, já moitão, montada, a bandera, tá moitão, a bandera, com as pernambucanas, a rodada, já frio, leão, olha pra aí, mamudada, que é bonito, bonito, não se amostrando, bandezinho, vindo do Japão, assim, camarão, Tiago, fumacinho, sábado, baiana, não, tá, Fabinho, Eric, e seu branco, ali, tem uma arrancada, uma lancha cociando, já ferrou, um cerro, monta, é, vem, vamos começar os trabalhos, já pegamos o isque, monta, já busquei os nalhos, dois, quatro, seis, oito sardinhas, monta, ainda é meio, eu tô barroco, monta, volta pra mim, volta pra mim, e faz assim, meu amor, o meu coração, ainda é meu, o meu coração, é meu, papai, ó, Malmício, Malmício Marroco, 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 é lá o maior, é ata, vai aí mamutada, que pé de mesa, a mão nem afoga mamutada, o inolio já está escarado. Que vontade de te ver, te beijar na sua boca, te sentir o teu sabor, escutar os teus sussurros, é bem, é pé de mesa, de sentir a tua pele, fez diferente irmão, dá ali ó ó, molhada, e prazer, malmício, volta pra mim, tá lá montada, é ela, é bem, o buchinho montada no fundo, tá lá o palhoche comigo, aqui já é um bicho de cruzeiro montada, foda não se apontando, é bem, vamos lá toda a casa aqui com o peito de tubarão, que parece um peijo pirata, é ata, é bem, que lá pá, ó, vai aí mão montada, vai a mão muito roja, que pé de égua, parece um beijo pirata, é, me lembro, esse é beijo pirata hoje, do nosso, vamos lá, é muito, é pé de égua, vai aí mão montada, vai a mão muito roja, vista este tamanho, que lá pá de peonho, é bem, esse é o pai de égua, esse é o pai de égua, dá os 3 quilos ali, é bem, pa aqui vamos lá, aqui produção, que peioche, que te odia, olha só para o pau, beijo bom na luca, é a mão muito roja, esse aqui dá os 3 quilos, nem lá, mas beijo pirata ou não, Vai levando! Tem gosto de leite! Tem gosto de tomando! Tem gosto de tomando esse! Que pior! Vamos para aqui! É! Para cima é meu filho! Ah! Bora! Vai para tu! Pai de égua! Vamos lá! Estamos puxando! Para dar uma puceada! E para ver se está para dar uns dois bagulhos! Só caíram outra bala! Vamos ver que tem que tomar roupa! Tira mudando 가격as! Fagar! Fagar, vamos! Fagar, vamos! Fagar, vamos! Reba aí! Fagar! Vai li um sol! Fagar! 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 Pri é o Renato Federal! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Ele não deu o sujeito da coluna montando, mas é a segunda cavala, é essa coelhada. Vamos dar o tavolga, vamos dar. Lagamos, vamos dar lagamos. Já está o mergulho ali, mas ainda tem a coluna, tem a doenda. Vamos dar a frente da lideragem. Deu dois cavala. O três cavalo que está de bom tamanho, vamos dar um peixe perante ovo, mas com certeza a pessoa, amanhã não se deixa a vitrine, eu estou indo novamente. Tais e cem, vamos dar, tá inscendo a bandeira tremulando e vamos chegando. Faz o dia que se quiser, a mão dada. Saiu duas cavala. O seu marroco está de bom tamanho, não perdeu mais uns dois, dois peixes. O país é de que pesca. Show de bola. O que fez foi tão bom com a gente, vamos dar. Aqui é a cavala de curso. Foi uma rapada que passou o coelhão do pé da arrangada, a Renan pegou. Vamos com o Cicá, com ela pegou uma cavala. Nada de bom tamanho, Deus é bom demais. A todos um bom dia. Um bom futebol da semana, um bom feriado. E até amanhã, se assim Deus permitir, vamos dar. Então, deixa o sistema do canal, curte, compartilhe, viva. Deixa o seu joinha. Ele não está bem baleado, vou tentar com a dona Coluna. Amanhã, amanhã, o novo dia, se rendendo tudo aí, vai o bambu de Deus, de Maiara. Chama da Calangha, Pega Pura, Carralho e Paulo. Cada que tem vizinho, eu não logo. Fomos e voltamos com a graça de Deus e a força da Toiama. Abreão, Black, PDB, é bom grupo, bonito, prazo econômico. Gaúcho, Paulo Vinúcius, Patrícia. E o melhor lugar de comprar motor aqui em Pernambuco, vamos lá. Motor, peças. Tanta barreira de Felipe. Tanta barreira de motor e paga nas... Motor e paga nas peças da Ilana Medeiro. É o casal Felipe e Ilana. Vamos lá, Galana. Tem muita gente na ilha, vamos lá. Ele quer passar umas férias. Olha aí como está, aqui é a Praia do Pilar, aí o Grupo Vambude para sempre, quando o Vambude.